Música Estudantes protestam contra a adoção do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como critério para ingresso na UFAC. A instituição garante que a decisão é do Conselho Universitário e que a mesma será mantida. É o que você acompanha na reportagem de Gesso Mundo. Semana passada o Conselho Universitário decidiu mudar a forma de ingresso na universidade. O velho e criticado vestibular passou a ter os dias contados. A mudança gerou protesto e insatisfação dos alunos do ensino médio. Com faixas e cartazes, ocuparam o saguão da reitoria pedindo a manutenção do vestibular. A reitora Olinda Batista até tentou explicar a mudança, mas foi vaiada. Eu achei muito interessante e bom que se fizesse a questão, que se votasse a questão do Enem. Por quê? Porque nós poderíamos ter mais gente de Santa Rosa, mais gente de Manel do Amaduco. A partir de agora, valerá o resultado obtido pelo candidato nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, previsto para ser realizado em outubro. Os estudantes temem o aumento da concorrência. Sou contra o Enem, por quê? Porque, tipo, vem muita gente de fora que, tipo, aqui os professores são capazes de dar o estudo para a gente. Mais pessoas de fora são mais capazes de entrar na UFAC do que o próprio pessoal daqui. Como ela está falando agora, de entrar mais pessoas de fora para a universidade, fica difícil que vai concorrer mais e o pessoal do Acre não vai conseguir entrar na universidade. O Enem, nesse momento, não é a melhor opção, porque, de acordo com a reitoria, que aceitou o Enem, nós vamos ter nossas vagas abertas para todo o país. Só que o ensino do Estado do Acre, a qualidade de ensino, não nos prepara para o Enem, nos prepara para o vestibular. E, nesse momento, o vestibular não é a melhor opção, mas, nesse momento, tem sido, porque os estudantes aqui do nosso Estado estão estudando, se preparando para o vestibular. De acordo com a reitoria, pesquisas feitas nos 43 cursos da instituição apontaram a preferência da maioria pelo Enem, cujas inscrições estão abertas do dia 23 de maio até 10 de junho. Informar a todos a data de inscrição e de realização das provas do Enem é um desafio para a Universidade Federal do Acre. A reitoria teme que as constantes interrupções do fornecimento de energia e quedas da conexão da internet prejudiquem a divulgação. A reitora Olinda Batista garante que a nova fórmula é mais inclusiva. Já fizemos alguns ofícios, e-mails para as prefeituras e secretários municipais e estadual, no sentido de que disponibilizar-se para a comunidade, porque nós vamos ter aí, fazendo o Enem, todo mundo. Não é só aluno de ensino médio, que está no terceiro ano. Aquelas pessoas que estão fora do sistema de ensino médio, que querem fazer vestibular, elas têm obrigatoriamente que fazer a prova do Enem. E para isso elas têm que se inscrever, têm que se inscrever no Enem nacional. Então, a gente não sabe como é que estão as internets no interior. Quer dizer, com esse processo a gente visualiza uma maior inserção do jovem do interior, porque eles vão ter oportunidade de fazer a prova lá. Nesse ano, nós ampliamos, porque nós não tínhamos feito ainda em Manoel Urbano. E nós já vimos o resultado com a inclusão de muito mais gente de Manoel Urbano, que teve condição de fazer a prova lá em Manoel Urbano. Agora, nós vamos ter a oportunidade de fazer a prova em Jordão, em Santa Rosa, Porto Valter, e com certeza nós vamos ter muito mais gente fazendo esse vestibular. Esse vestibular não, a entrada na universidade pelo Enem. Eu acho que é muito mais inclusivo o processo. Eu acho que é muito mais gente.